Uma informação triste, ontem, treinando em Santa Cruz do Capibarembi, o piloto Massu de Ramos, piloto aí da categoria MX2 Júnior, que estava confirmado na disputa do Campeonato Brasileiro de Motocross 2019, é um dos grandes estados da nova geração do motocross da região, terminou caindo forte e machucando. Ainda não sei a gravidade dos ferimentos, mas pelas imagens a gente vê que ele ficou bastante debilitado. O S2 Sport deseja melhoras, que volte logo às competições, que se estabeleça aí a saúde e volte a competir o mais breve possível. O Massu de Ramos, que vinha desde o final do ano passado se destacando nas principais competições da região na categoria MX2. Não deixe de se inscrever no canal e deixar o seu like.